E aí galera, beleza? Eu sou o Donetvander e pra vocês aí que sempre pedem pra eu trazer mais os bonecos zoados de Dragon Ball Hoje nós temos aqui ó, uma... eu acho que é um meme que o pessoal compartilha aí no Facebook, sei lá Olha só, numa escala Dragon Ball pirateado como você está hoje E vamos dar uma olhada aqui ó, o primeiro nós temos um Goku ali que tá bronzeadaço Sem nariz, ai velho, mas tá bonitinho até, as cores estão todas certinhas ali Só tá meio bugada a pintura mesmo E olha só o segundo, já passou aqui pelo canal hein É o Broly, I'm a Fire, I'm a Laser Tá com uma cara totalmente escrota também E olha o Goku Bananão lá, aquele de massinha, nossa esse aí Acho que foi do primeiro episódio né, que ele apareceu, doidão também Olha aqui ó, o número 4, é o Goku Telefônica né, porque olha o tamanho do orelhão Que fizeram desse Goku aí, nossa mano, parece ser uma escultura grande até Tá doidão Olha o número 5 aqui, é o Frieza Risadinha Mas esse aí parece aqueles originais da Bandai ainda, aqueles menores, só não tá muito bem pintado E aqui o número 6 é o Vegeta da máfia italiana Olha a cara do sujeito mano, esse risadinho de lado assim ó, o cachinho do Vegeta Nossa bizarro Caraca e esse Napa aqui, espanhol Olha que doideira que tá mano As cores ali tudo errado, um bigodão do Napa aí com esses olhos Nossa mano, o olho de sapo dele Doidão Olha o Tranks King John 1 aqui, apareceu de volta do nosso último episódio aí Nossa, o Tranks com a cara toda enxada de picada de marimbondo E esse número 6 aqui mano, o que que é isso? Aqueles carrinhos que você põe moeda e ele fica balançando Parece ser o Goku criança aí, o Goten, sei lá Cara, que doideira E olha o Frieza boladaço aí Esse aí já apareceu pelo canal também, acho que foi do segundo episódio também Que ele é aqueles bonecões de festa, sabe? Que tem a mesa de bola e tem do lado esses bonecões aí O Frieza totalmente pistoláceo Aí esse número 11 aqui, parece o primeiro Broly ali Só que com a cabeça num boneco do Pato Donald Sei lá o que que é isso aqui E o número 12 é o Goten Xemo Gótico das Trevas Saiyajin 3, né? Olha, pior que o cabelo dele tá bonitinho Tá até meio translúcido ali Só que pintaram ele com preto e vermelho ali Esse olho lembra até o Saiyajin 4, né? E esse número 3 aqui, se eu não me engano, já apareceu também, ó Capaz que é o Goku Telefone Maluco lá Eu acho que é ele, hein? O Relâmpago Marquinhos ali atrás também E o número 14 foi um dos que vocês mais curtiram aí Dos outros episódios Que é o Mario-Goku Einstein, né? Gente que fala que é a fusão do Goku com o Mario Que ficou parecido com o Einstein aí No Instinto Superior ainda E muitos de vocês falaram que tem um Yoshi ali atrás De Piccolo, alguma coisa assim Que eu nem tinha reparado Vocês que me avisaram nos comentários Aí o número 15 aqui é um... Um Goten, acho Um Goku Parece ser o Goten Todo ralado aí Um boneco doidão E por fim Parece aqui um Goku Saiyajin 4 Misturado com Plants vs Zombies Olha, tudo bugado, mano Sei lá, o Goku do Gorillaz Ai, véio Doideira isso aí Mas é isso aí, pessoal Agora eu quero saber de vocês Deixa aí nos comentários Numa escala de Dragon Ball pirateado Como que vocês estão hoje, hein? Ai, véio E se curtiu o vídeo aí, ó Não esquece de deixar o gostei Se inscrever no canal Vídeos novos a cada 3 dias por aqui Tem a playlist com os outros episódios Caso você não tenha visto ainda E é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos e... Falou Até mais Meu Deus Só boneco feio, mano Fala sério Tchau Tchau